Aí eu queria que, que eu gostaria que eu fizesse assim, e o de urgente era aquele lixão. O lixão. Resolver o problema do lixão. Então projeto com meio caminho a dar pra resolução, né? E eu tenho... Pode até falar com muita propriedade. Pois vamos falar um pouquinho, aproveitando o seu gasto. Eu tenho uma vontade, rapaz, de ver aquele lixão funcionando. De ver a população de Uruaçu sem lixo na rua. A cidade limpinha, sabe? Com galeria pluvial. Nós temos um grande problema, galeria, essas galerias pluviais têm que ser feitas. Quem mais fez galerias pluviais na cidade foi o Timozar, né? O Carlin fez muito também, sabe? Mas eu queria isso, eu queria que nós já resolvermos. Mas o sistema é complexo. Mas se Deus quiser, a gente tem que mudar o sistema, sabe? E acredito que o que eu tinha vontade de fazer é que aquele lixão funcionasse. E atender essa demanda que tivesse... Nós chegamos até a limpar a área lá pra começar a construir o centro de triagem. O assunto construir aqui é uns 10 pontos de coleta seletiva, sabe? Acabar com esses caminhões ficando, batendo em rua. A própria população levando pra... Colaborando. Pra fazer a coleta seletiva, já levar tudo, arrumar. Isso aí, rapaz, é o sonho de casa. É o meu sonho, sabe? E trabalhar com o povo. O povo sair ordeio, tranquilo, gostar da cidade que mora. Porque a cidade só é bonita com a alegria do seu povo, né? A cidade só é bonita que se o povo for alegre, feliz com o prefeito, com o vereador, com o comerciante. O comerciante ser bonito, alegre, né? Feliz. Tem que ser assim. E eu acredito que é um sonho que eu tenho. É de ver o lixão funcionando, a população contente com o cão que vive.